Mãe, tu é que foste com os pássaros, mas é de ti que me lembro, sempre que vem a primeira vez. Em francês, mer, em grego, tera, em hebraico, ima, em hindu, mate, em inglês, madre, em latim, mate, em tailandês, mai, em português, mãe. Mãe, nunca falavas de ti. Falávamos sempre de mim. Eu tinha tanto para te perguntar. Tenho tantas dúvidas sobre tantas coisas. Mãe, tu é que foste com os pássaros, mas é de ti que me lembro, sempre que vem a primavera. Quando estou a sós, não me custa ter as Áfricas entre nós.